Tudo bem com vocês? O homem guloso está aqui mais uma vez, já quero aproveitar nesse vídeo, quero mandar um abraço para todos vocês que estão pedindo um abraço, pedindo um alô de todos os lugares do Brasil, viu? E também fora do Brasil. Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, viu? Se você quiser que está chegando no canal, está se inscrevendo, deixando o like, seu comentário, tá bom? Hoje eu vou mostrar a comida de hoje, deliciosa. Vou começar por essa mandioca, ó. Mandioquinha aqui, ó, cozinhada particular. Aqui um suquinho de maracujá, ó. Aqui um purê de batata, ó. Purê de batata. Delícia, né, meus amigos? E aqui é uma costela gaúcha com mandioca, ó. Costela gaúcha com mandioca. E aqui é um feijãozinho com arroz misturado, ó. Feijão verde. Tem um verde com arroz misturado. Então o homem guloso vai agora aproveitar e comer tudo e não deixar nada para ninguém. Fazer aqui um molhinhozinho aqui agora. Um pirãozinho também, né? Eu gosto de um pirãozinho, viu? Hummm... Mandutoso. Meio que não purêzinho, né, velho? Não, né? Mas tá quente. Vamos aí. Hummm... Isso aqui é bom, viu, meus amigos? Batata, é... Hummm... Batata não, aqui é... Mandioca, macaxeira. Hummm... E tudo, não deixando nada para ninguém. O homem é matando aqui moriçoca. Mosca. Pegura da pata, hein? Hummm... E... Hummm... É delícia. Hummm... Coberto com manchoquinha tudinho. Hummm... Hummm... A matiota tá boa, viu? Não toca não, macacê. A matiota tá boa. 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 A matiota. A matiota tá boa. 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 A matiota tá boa.